Os gatos são excelentes caçadores naturais, capazes de perseguir as presas e atacar com garras e dentes afiados. Os gatos são excelentes caçadores. Os gatos são animais carnívoros, que gostam de carne crua. Sua língua áspera pode ajudá-los a limpar até o último pedaço de um osso. Odeio, odeio, odeio! Odeio, odeio! Odeio, odeio! Após um período de gestação